Oi pessoal, ela é a Bia e eu sou o Matheus e sejam bem-vindos ao nosso canal. A gente tá sofrendo uma invasão de vespas aqui. É, e a Bia tá toda com os aparatos e é assim que a gente começa o nosso vlog do final de semana, né? Que vocês gostam aí de acompanhar como que é. Primeiro, a solução da nossa piscina ainda não deu muito certo, tá pessoal? Então logo, logo a gente fala um pouquinho mais sobre ela. Mas vamos ao que interessa e matar as vespas lá de baixo com esse produto que é maravilhoso. Qual produto, Bia? Faz a propaganda aí, quem? Alcance. Com alcance, elas alcançam, brincadeira, com alcance a gente matou todas as vespinhas que a gente tinha ali na lixeira. Deixa eu virar e falar pra vocês enquanto a gente desce a escada aqui. Mas tinham muito, deu uma infestação do nada aqui na verdade, né, Bia? De ontem pra hoje. De ontem pra hoje, acho que tinha um suquinho de laranja lá que a gente jogou no lixo. Elas vieram, daí a gente jogou água, limpou a lixeira e tudo mais, mas mesmo assim elas voltaram. E agora a gente foi lá numa agro que tem aqui perto de casa e comprou esse produto aí que se chama alcance. Indicação da minha mãe. Indicação da sogra aqui, foi um super sucesso, né? Rapidinho, a gente depois mostra a lixeira pra vocês. Nossa, é verdade, tem um monte de bicho. Ah, e teve um passarinho morto. E um passarinho morto também aqui, tadinho. Poxa, né? Ó, a Bia vai aplicar no negócio aqui, deixa eu mostrar pra vocês, peraí, antes que jogue, porque pode ser que elas voltem. Mas ali no cantinho tem um negócio de vespa também, que eu já joguei uma pedra e tinha quebrado, porque elas voltaram a fazer casinha ali. Então a gente vai jogar ali. Esse produto é alcançado bem prego, acho que o vento está contra, hein? Não, mas você quer que eu me enfia no mato ali? Não sei, mas tem que tomar cuidado. E veja sempre pra onde está o vento, tá, pessoal? Porque é muito perigoso esse negócio. Acho que o vento está indo pra lá, Bi. Pode ir, vai com fé. Mas eu já estou longe, já sei. Proveio nesse motorado pra mim. Vai lá, acho que aí está bom. Esse é o alcance. Não está, tá? É, deixa eu fazer. Sou mais alto, então? Olha já. Vixe. Ah, Bia, já estão, vamos, vai ver essa peça aí, ó. Ei, João, eu também vou. Essa aqui é essa da grandona. Quer que eu faça? Você alcança? Eu alcanço, mais alto. Filma aqui, minha. Espero que não seja topado. Vamos a sair correndo, Zy. É isso, Zy. Não, hein? Medo. Tem metade do produto, já mais gastei. Vai ali embaixo. Já saíram, estou quase todas. Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ih, assim, agora você vai correndo, pessoal. Olha ele que está sobrevivendo. Peraí, só um aumento de tensão. Não, Zy, já jogou o veneno, já chega. Vamos embora. Ufa! E assim você gasta 50 reais. Acabou o produto. Bom, mas foi muito bom. O negócio matou instantaneamente os bichinhos aqui, olha. Coitados, mas era perigoso, né, gente? Isso aqui a gente tem cachorrinho, tem a gente aqui que a gente é bundão pra caramba. Então, com sucesso. Agora, vem com a gente no nosso final de semana. A gente ficou o dia inteiro na preguiça. E agora, o Matheus vai fazer um almojanta pra gente. Porque a gente fez café pra alguns familiares aqui em casa. Então a gente comeu mais do que o normal no café. Tá todo o resto ali, inclusive. E agora, nessa bagunça aqui, vai rolar um hambúrguer. Hambúrguer? Estou pesando aqui o hambúrguer já, porque depois que eu comprei essa balança, eu sou outra pessoa, uma balancinha digital que comprei na Amazon mesmo. Então foi super sucesso. Adoro. Porque daí a gente acaba fazendo fracionado a carne pro hambúrguer. A gente sempre coloca aqui 600 gramas em cada pacotinho desse. E vai pro freezer. Quando quer fazer, tira e boa. Só que daí, como são 600 gramas, eu sempre procuro fazer um hambúrguinho de 150 gramas, que é a medidinha perfeita. E se você está curioso, precisa ver qual que é essa medida, né? Eu sempre faço com 70% aqui, daí você vê quantos quilos você quer. Ainda mais 70% de ponta, de peito e bolino. E os outros 30% de fraldinha na parte mais magra da fraldinha. Se você pegar a parte gorda da fraldinha, vai ficar uma maçaroca do seu hambúrguer. É importante que a gente só coloca a carne no hambúrguer. Não precisa de mais nada pra dar linha nessa mistura que a gente usa aqui. Essas batidinhas aqui. 150 gramas, faço as bolinhas aqui. E depois, até tem a forma de hambúrguinho aqui, mas acabei optando ultimamente aqui por fazer o hambúrguinho na própria mão mesmo, sabe? Mas é sucesso, pessoal. Super recomendo. E seu produto também que a gente comprou aqui, a gente acabou até comprando outro, né, Bi? Ah, compramos porque morreu, assim, muita, muita Vespa, mas tem umas, eu vi umas, diria que umas 10 ainda perdidas, né? Então é bom a gente ter, porque esse produto, na verdade, é pra aplicar à noite, gente. Mas como elas estavam ali no nosso corredor, a gente aplicou agora, matou a grande maioria, mas pode ser que à noite elas voltem. Então, como a gente tá aqui no meio do mato, acho que é bom ter. Mostra o sunset ali pro pessoal. Mas eu vou mostrar o sunset no vidro aqui. E é isso, estamos aqui. Quero também? E agora você tá vindo na sala, chama quem gosta do seu churrasco, do seu hambúrguer, pra que eu vou mostrar a grelha em funcionamento. Eu vou ligar ela agora e vou falar quanto tempo, mais ou menos, vou demorar pra colocar essas bolinhas aqui de carne lá, o nosso hamburguinho na grelha. Só pra vocês terem ideia da praticidade que é. Então, nesse meio tempo vocês viram preparando aqui as bolinhas, agora eu vou abrir e deixar ela fazer o hamburguinho em si e bora jogar na grelha. Ela só acha rasqueira limpinha, coisa bonita, né? É sempre pitinoso, inclusive, né, Vida? É, a gente viajou semana passada. Na verdade, não. A gente viajou na outra semana e semana passada a gente teve aniversários. Então, a gente não ficou muito em casa. Ó, então eu já liguei ela aqui. Na verdade, você liga ela com... Eu tenho um sanduário automático dela aqui, que é uma pilha que fica. Então, super simples, ela gera a faísca e o gás vem. Agora tá nem a 50 graus, mas tem o termostato aqui. Daqui a pouco, quando bater uns 200 graus, mais ou menos, a grelha já vai tá gritando já pra colocar uma carinha aqui. É o que a gente vai fazer, né? Então, enquanto isso, eu preparo o hamburguinho em si, né? Ó, pessoal, acabei de colocar aqui os hambúrgueres. Eu sempre uso aqui essa espátula aqui de pizza, que ela acaba sendo melhor pra pegar. E assim, por questão de 2, 3 minutinhos, a grelha já bateu 200, 150 graus. E passou o hambúrguinho, está aqui, ó, já pegando fogo, acho que como deve pegar, né? E o ponto da fumaça, como muita gente pergunta, né? Essa jasqueira faz basicamente a fumaça da própria carne, tá, pessoal? Mas a própria grelha, desculpa, a própria curva aqui já dá a ponta dessa fumaça. Não é uma fumaça gigante aqui que chega incomodada. E faz parte de fácil também, né? Mas, basicamente, eu levei aqui com sal de um lado, agora, daqui a pouquinho, vou virar ela, porque eu estou selando bem a carne. Viro pro outro lado e sucesso! E aproveitando já, ó, a gente usa esse pãozinho aqui da fuma, a grã-brioche, que a gente tem usado bastante e acertou bastante a gente ainda ali, que a gente gostou bastante. É bom. Esse pãozinho também. Mas logo, logo, a gente mostra o resultado final do outro bolanchinho pra vocês. E agora que chegou a hora de virar nossos hamburgueses. É tipo... É tipo pecar, ó. Virado no Paul Grill on Fire. O resto virado já tem a sua... Eu já vou pegar a torcinha deles aqui. Pra você colocar. Saldinho do outro lado. E, enquanto eles igrejam, vamos jogar o queixinho, ó. Sucesso, ó. Vamos ver aqui. Fechou. E acabou. Agora é só esperar que está pronto e passar no pãozinho aqui, que já está no sucesso, né, Bí? Estou ansiosa, ó. Vamos ver como fica esse negócio aqui. Ó, sucesso agora. Pãozinho pronto. O sol está se pôndo, acabando o dia, mas o que importa é que o copo está cheio e a mesa está posta. Os hambúrgueres aqui estão descansando. Isso é muito importante. Sempre deixe sua carne descansar, porque assim ela não perde os sucos que estão dentro dela. E ela acaba sendo... Fica hidratada, né? Fica gostosa, fica suculenta. Isso que importa pra gente. A gente já deu a seladinha no nosso pão aqui. É mais pra fazer uma graça, na verdade, porque selar, selar mesmo, a gente não consegue selar perfeitamente ali na grelha, né? Mas fica com um saborzinho gostoso de manteiga. A Bígia está fazendo a base dela. O que está pôndo na sua base aí, Bí? Qual é? Maionese, fete-chope, mostarda e essa cebolinha aqui que a gente gosta da crispy. A cebolinha crispy da Swift, né? Está bem gostosa. É bem da boa. Hoje vai faltar a cebola roxa. Fica muito boa na roxa também. A gente gosta, mas não tem. A cebola roxa dá um saborzinho diferente, não é mesmo? Não tem. E essa pimentinha aqui, gente, é maravilhosa. Está acabando. Bem suave. Bem suave. Se vocês acharem ela, comprem, porque é bem gostosa. Ela é mais saborosa do que a pimentada em si, né? Então, se achar, comprem. E assim, ó, já é sucesso. Então, se você está na hora da fome, aproveite. Agora, se você está sedado no sofá, só vendo nosso videozinho, está com fome. Vai comer hamburguizinho agora, quer? Vale a pena. Agora o meu está montado também. A bicha deu uma... Uma mordidinha dela. Como está seu hamburguinho? Está amagrecinho. Olha, foi uma coisa que depois que a gente mudou para cá, a gente... Até... É difícil sair comer, né? A gente faz bastante coisa aqui em casa. A gente está aproveitando bastante a casa como um todo. Tempo atrás, a gente até fez uma hamburgueria aqui perto, que é bem gostosa, por sinal. Mas, em casa, tem seu... Tem seu, como é que fala? Seu valor. Seu valor. É diferente. Então, vou provar meu hamburguinho aqui agora. Mas, na medição, a gente faz, acho, muito mais hambúrguer do que churrasco nessa churrasquinha, né? Vamos ver como está. Dá muito bom. Vale a pena. Jantinha finalizada. E aí, Bi? Está feliz? Está bem cheia. Barriguinha cheia. A cervejinha acabou. Blue Moon, a gente gosta muito dessa cerveja aqui. É maravilhosa. Se você nunca tomou, tome ela. Lembro que eu pagarei várias marcas aqui, mas ninguém está pagando a gente, viu? Mas o ponto que eu quero mostrar para vocês é a limpeza aqui da grelha, assim. Ah, como que você limpa isso, Matheus? Mas eu não botino, né? Como que você limpa isso? Eu falei, não limpo direito, pessoal. Acabou uma vez que eu acabo de usar. Tenho usado agora o bombulhinho, essa palinha de aço, né? E só passado aqui por cima para tirar esse excesso. Aí todo esse excesso ali, cara, embaixo. Vocês estão vendo que tem um papel alumínio, né? E eu deixo acumular. É assim mesmo. Falar, nossa, mas fica essa sujeira acumulada aí por dias. Até decidir que precisa lavar, efetivamente. Até decidir que, assim, o ponto que eu decido lavar, limpar toda essa brincadeira aqui é quando o papel alumínio está bem sujo, já com gordura de carne e tudo mais. E essa gordura começa a pegar fogo, que aí acaba, começa a ficar perigoso, na verdade, né? Que a gordura começa a pegar fogo e mesmo que você desligue o ar, ela pode, enfim, continue com fogo que não você, com fogo em momentos que você não quer que ele esteja lá, né? Mas, ó, limpei a grelha, sucesso já. Falei, nossa, que porcão. Eu falei, é, sou porcão. Se você quiser fazer diferente, faça na sua casa diferente, limpe sua grelha da maneira que você quiser, né? Tem gente que deixa de molho. Na verdade, quando você lava, você usa a VAP, certo? Usa a VAP também, Tantana, fantástico. Quem tem VAP em casa, usa a grelha, eu tiro aqui a grelha, vou lá, bato a VAP, limpa tudo rapidinho, não tem que acabar, não esfrega, esfrega nem nada. E olha só, já passei aqui, a sujeira está ali embaixo. A vantagem é, fechou. Acabou. Acabou. Agora eu posso tomar meu bainho, assistir meu filminho e não tem gente no blog. O cara também comeu, né, Kiki? É, Kiki. Bom, daí a gente decidiu colocar mais uma câmera aqui na frente da casa. Olha o técnico lá. Terminou? Eu vou. Acabei. Já instalei a câmera lá em cima. Aí eu comprei essa, a gente comprou essa extensão aqui, na verdade, que está lá em cima já. Agora eu só vou ligando essa tomadinha aqui. Estava simplificado aqui, porque eu tinha essa régua aqui durante a obra que os pedreiros deixaram. Então eu só vou simplesmente conectar. Mas essa câmera a gente compra, acho que é a quarta, quinta câmera que a gente tem, né, de aqui da casa? É a quinta. É a quinta câmera. E ela é muito boa, a gente gosta bastante dela, é bem simplificada. Acho que é um aplicativo, vou deixar o nome dele aqui, é UC, se eu não me engano, o nome do aplicativo. E funciona super bem. E agora, na verdade, está chegando a hora da verdade. Estou terminando aqui de tirar o posso passar frio, que eu tive que usar ele para passar no poste padrão. Para quem não sabe, o poste padrão tem um tubinho lateral que não é para coisas elétricas, né. Então o pessoal passou, por exemplo, a internet de fibra da casa, ela passa por lá. E estou aproveitando para passar aqui essa tomada que a gente deixou lá em cima. O bom que a tomada já serve para, se quiser instalar alguma coisa diferente, um refletor, alguma coisa assim, já pode também. E só falta tirar isso aqui, porque agora é a hora da verdade, gente. Posso tomar um choque e morrer, vocês vão ver. Ou vai funcionar, olha, olha. Vamos ver. Dá uns minutinhos, momento de tensão. Ela ligou. E essa foi mais uma empreta de um nosso final de semana, né. Sucesso em vir. Aham. Nós temos mais uma câmera aqui, pega toda a frente da casa. E agora pulando já, falando um pouquinho da câmera, né. Finalmente instalada. Teve um percalço no meio do caminho aqui com ela, que teve uma chuva, eu instalei de ponta cabeça um negócio, molhou, enfim, tive que trocar a fonte, mas tudo bem, tudo sob controle. Agora as câmeras instaladas aqui na casa. E para finalizar, acho que aqui o vídeo é uma coisa que eu sempre falo de lá para baixo de vocês, né, que eu nunca mostrei, é o nosso depósito. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês um pouquinho dele. E com relação às câmeras, a gente tem instalado elas por toda a casa, viu pessoal. E uma dica importante, realmente, se você aí está construindo ou quer instalar, sempre tem tomadas no alto. Foi uma coisa que a gente acabou esquecendo de fazer e teve que ficar quebrando o galho aqui para fazer a instalação delas, né. Então, fica essa dica importante. Agora vamos para a parte de baixo da casa. E antes de lá para baixo, falar um pouquinho da nossa piscina. Aquela solução lá de aquele líquido, aquele cimento específico para água, ele acabou não funcionando aqui, não acabou pegando as fissuras que deveriam ser pegas aqui e tudo mais e o cara que fez a instalação da piscina acabou tendo que refazer toda essa lateral aqui que estava com a micro infiltração, supostamente, né. Então a gente está com a piscina vazia. Eu sempre olho aqui para baixo para ver se a piscina continua vazando ou não, mas está vendo aquele pontinho d'água ali? É onde a piscina está vazando. A gente acabou concentrando todo o vazamento d'água para aquele ponto. Eu vou mostrar para vocês como que a gente fez isso. E aqui na parte de baixo, descendo aqui para a nossa casa de máquinas e tudo mais, como vocês sabem, a gente não terminou, vamos dizer assim, a casa como um todo, né, mas a gente tem o nosso terreno que vai até o muro, ele acaba, na verdade ele começa ali, vamos pensar assim nesse pedacinho que eu estou apontando para vocês. E vai até aquele refletor lá no fundo. Aqui embaixo futuramente a gente quer fazer nossa parte de escritório, uma sauna, uma academia, que está fechada aqui por conta do Habits, que tem inclusive vídeo no canal a gente comentando do Habits em si, que foi uma exigência entregar isso fechado. E vamos aqui na parte de baixo, né, nós temos a lateral aqui do terreno, aqui as duas portas, uma é da casa de máquinas e a outra é do depósito que eu vou mostrar aqui para vocês, que acabou favorecendo por conta do declive do terreno, a gente conseguiu fazer toda essa parte de estrutura embaixo aqui. Abrindo a portinha, sucesso, vai estourar um pouco a imagem porque a gente está no escuro, agora a gente acende a luzinha e boa. Mas olha só pessoal, ficou um depósito bem grande, ele ficou com em torno dos seus 5 metros de profundidade. E olha quem está aqui em cima. Volta para lá. Capaz que ela desça. Mas ficou com 5 metros de profundidade, com aproximadamente 2,5, 3 metros de largura. E fica toda a tranqueira aqui da casa, então assim, se vocês tiverem essa possibilidade, planejem na sua casa um lugar para vocês guardarem o pós-obra, aquelas coisas que ficam sujas e enfim. A gente tem aqui resto de conduite, resto de cano, tinta também. E aquele negócio, você não tem um depósito na sua casa, onde você vai jogar isso? Ou você joga fora ou acaba guardando em qualquer lugar aí. E o caninho que eu comentei para vocês, tem toda a estrutura da piscina aí infraquina, mas esse cano específico aqui a gente acabou fazendo ele para drenar toda a água da piscina. Ou seja, ela está com uma micro infiltração, só que toda a água que pega por toda essa infiltração, ela está meio que no corpo da piscina para o lado de fora, vamos dizer assim, da parte impermeabilizada. Então esse caninho aqui, ele acaba drenando toda a água, porque até então estava caindo toda a água e fica numa poça aqui. Agora toda essa água aqui, suposta da infiltração da piscina, desce aqui e pelo menos está caindo acumulada aqui, enquanto ele arruma lá a piscina. Espero que logo logo isso acabe esse problema, porque a gente quer usar a piscina, a gente tem o aquecimento dela, então toda a ideia aqui é de poder usar ela o ano inteiro, então no inverno liga o aquecedor e usa, no verão nem precisa, porque todo esse paredão que vocês estão vendo aqui atrás de mim, ele acaba, cuidado por onde eu ando aqui, todo esse paredão que está aqui atrás, ele acaba esquentando bem e a própria água da piscina fica quentinha. E é isso, e por fim, só mostrando ali um pedacinho embaixo para vocês, posso até dar um zoom, acabou ficando o resto de material ali que a gente acabou deixando, mas como a ideia aqui futuramente é murar e tudo mais, claro, aquilo lá vai ser eventualmente usado. Então a gente tem os planos aqui de acabar logo essa parte de baixo, fazer uma cozinha, uma summer kit, uma cozinha de verão aqui e aproveitar o terreno todo como um todo. Então é isso que a gente tinha para esse vídeo, para esse vlog de final de semana. Espero que vocês tenham gostado, se vocês tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, escreva aqui abaixo nos comentários, a gente vai ficar feliz em responder e compartilhar com vocês, beleza? Então, badala o sininho para sempre, recebe as notificações dos próximos vídeos e até a próxima!